Boa tarde minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo Nós estamos agora aí começando 2017 Fiz esse projeto aqui, ele tem esse barradinho aqui nas duas pontas, tá gente? Não sei se deu pra ver aí, não sei se dá pra ver Então ele tem um barradinho nas duas pontas, né? Fiz esse projetinho simples só pra gente começar o ano Porque eu vou fazer uns individualmente, ou seja, eu vou fazer só uma flor, só um botão, só um caixa de uva Pra vocês aprenderem individualmente e depois tentarem montar a composição de vocês Como eu sempre falei, não sou professora profissional Me perdoem alguns erros que eu cometer de técnica, porque eu não tenho conhecimento Eu aprendo igual vocês, vendo o vídeo, que vão ensinando, a gente vai absorvendo e vai aprendendo juntos também E a minha intenção, que eu fiz esse canal, é pra ajudar vocês mesmo Então vamos lá, vamos começar esse ano Primeiro trabalhinho E vou indicar a vocês também, é um canal de um rapaz que eu sigo Que ele também tem uns trabalhos muito bonitos, tá? Eu vou pôr a descrição aí, o link do canal dele, né? Se vocês quiserem entrar lá também pra vocês conhecerem Ele também faz coisas bem legais, ele explica direitinho, né? Então vamos lá aprender esse paninho de prato Nosso primeiro trabalho do ano E vão me acompanhando, porque eu vou dividir As minhas artes entre madeira e pano de prato Agora, no momento, eu vou focar mais pano de prato Mas depois, mais pra frente, eu vou estar pintando também na madeira Vou estar encomendando alguns extensos da Litoarte, da Jóia Porque como eu tô em São Paulo, gente, é muito difícil achar Não tem, eu só consigo Todos os que eu adquiri, foi tudo pela internet Porque de loja mesmo não tem Aqui em São Paulo, não sei porquê, mas as pessoas não compram Então vamos lá aprender a primeira linha? Bom, minhas queridas Primeiro trabalho de 2017 Queria mostrar pra vocês uma coisinha que eu nunca fiz Como que eu guardo os meus extensos Né? Eu tenho uma pastinha aqui, ó Que eu guardo tudo Tá vendo? Todo separadinho, arrumadinho Separado por flores Arabescos Todo separado Tá vendo? Todo aqui E eu tenho também Uma caixinha Que eu uso pra guardar minhas tintas Essa caixa aqui também foi eu que fiz Uma Limitação aí de Calçadinhas, né? Só que eu fiz Da cor rosa Nessa caixinha aqui eu guardo Minhas tintas Né? Ó Guardo minhas tintas Então Vamos levar a passo a passo Já tá adiantado Nós vamos pintar essa rosa aqui de vermelho Eu já dei uma de mão Pra ela dar uma secadinha de leve Mas para as rosas vermelhas Nota aí Você vai usar Vermelho escarlate Vermelho fogo Vermelho vivo E berinjela Berinjela para as flores vermelhas Então Primeiro Eu pintei o fundo De vermelho escarlate Primeiro eu vim aqui Pintei o fundo de vermelho escarlate Reparem que eu deixei uma rosa na frente Essa aqui tá na frente Quando vocês forem pintar Vocês não vão Até o final Com a tinta Pra não passar por cima Tá vendo? Tá dando pra pegar, gente? Quero tentar Aproximar ao máximo Pra vocês Aqui Tá vendo? Esse aqui foi o vermelho escarlate Agora a gente vai pegar O vermelho fogo Vou achar aqui Cadê? Aqui Agora Com o vermelho fogo Eu sei que o passo Tá adiantado Mas depois eu vou explicar Pra vocês A gente vai puxar O extenso Aqui pra baixo Com o vermelho fogo Você vai Descarrega o pincel Vem aqui E pinta Faz e contorna a outra também Eu já vou fazer as duas De uma vez Pegando o vermelho fogo Pega no vermelho fogo Prende Quase não dá pra vocês verem Mas é assim mesmo Tá? Pronto Vocês não conseguem ver Mas dá pra ver Tem a marquinha aqui De fundo Então o que você vai fazer agora? Bem de levinho Com muito pouco branco Pouco Mas bem pouquinho branco Nós vamos demarcar Essas flores novamente Com bem pouquinho branco Pra que que serve esse branco? Pra gente conseguir visualizar as pétalas Porque Você vai passar o vermelho de novo Por cima E você precisa ver o que você tá fazendo Então essa parte aqui De branco É mais pra você visualizar A flor de baixo Terminou de passar Dá uma esfumaçadinha aqui Não esquece de fazer isso Tá? Tente dar essa esfumaçada Aqui também E aqui em cima também Se você preferir Você pode pegar um pincelzinho chato E ver com o pincel aqui E você vem esfumaçando Todas essas pétalas aqui Tá dando pra pegar, gente? Ó, tá vendo? Tudo onde você marcou de branco Você vai vindo esfumaçando Agora a gente vai aproveitar Que o nosso pincel tá sujo de branco E a gente já aproveita E já faz a outra Pra não precisar carregar ele novamente Nessa fase aqui, gente Dessa flor vermelha Vocês tem que começar e terminar Tá? Não parem no meio do caminho Que não vai ficar legal Não vai ficar bom Então sem pressionar Sem fazer muita pressão Hidrata o pincel Se precisar Ligar o pincel errado É esse pincel aqui Fazer de novo Então nessa fase aqui A gente precisa começar e terminar, gente Porque as cores Elas precisam se fundir Então você não pode deixar secar Que não vai dar certo Não vai ficar legal Então você vem com um pincelzinho chato Esse pincel que eu tô usando aqui É número 10 E é um pincel escolar mesmo Tá, gente? Não peguei pincel de De marca conhecida Nada disso não Tá? Pronto A gente fez isso aqui Agora você vai pegar O vermelho vivo Vou cortar lá Volta na posição Na marquinha dele Você vai pegar O vermelho vivo Com o vermelho vivo A gente vai pintar aqui Cuidado pra não deixar pegar em cima Da outra pétala Não há necessidade pra isso Faz essa primeiro E depois você vai pra outra A gente vai fazer aqui primeiro E depois a gente vai pra lá Senão ele vai secar Muito rápido Ele já demarcou Aqui Essa parte aqui Ela é uma pétala Então você pode Dar uma esfumada Aqui, ó Aqui também Tá vendo? Aqui é uma pétala Na frente E uma pétala Atrás Olha Viu? Dá uma esfumaçada Aqui embaixo Aqui em cima também E aqui também Porque aqui também São duas Pétalazinhas Tá vendo? Agora a gente vem Pro outro lado Você precisa fazer desse jeito Porque a tinta Ela ainda está molhada Então você precisa Aproveitar a tinta Pra que ela não seque Pra você conseguir fazer Esse esfumaçado A gente vai lá de novo Agora o outro lado Pega aquele pincelzinho Chato E você vem aqui Esfumaçando Tá vendo? Porque tem A pétala de cima E a pétala de baixo Ó Viu? Essa aqui é uma pétala Essa aqui é outra Essa é outra Aqui em cima Tem mais uma E aqui tem mais uma O que a gente pode fazer agora? A gente dá mais uma demão De vermelho vivo É o vermelho assim mesmo Você pega lá o vermelho vivo E vamos dar Mais uma demão E a gente vai dar essa demão E a gente vai fazer Esse lado da flor Que a gente vai fazer A sombra agora Então você não pode Parar no meio do caminho Você precisa dessa parte Úmida Pra você conseguir trabalhar ela Então a gente voltou aqui Nós vamos lá Esfumaçar novamente Lembra que eu falei Que tem uma pétala Aqui em cima Viu? 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 Se você quiser Você pode pegar Tinta pura Vermelha Só um lado E faz isso aqui Ó Viu? Pra deixar ele mais vivo Pega a tinta Só de um lado Na ponta E você vem aqui E contorna Pra deixar ele mais vivo E realçar Esse vermelho Tá vendo? Ó Aqui ele tem uma voltinha Você acompanha essa voltinha Viu? Aqui embaixo também Mesma coisa O lado de cá E aqui Só você passar o pincelzinho Que é pra ele ficar mais forte E aqui nós temos Essa pétala aqui do meio Pronto Lembra que eu falei Que nós precisávamos dela Molhada Certo? Agora a gente vai vir Com o pincelzinho O menor Que você tiver Olha Esse aqui é o Nove Seis aliás Perdão Esse é o seis Da marca Keramique O escolar Acho que é o mesmo tamanho Mas o menorzinho Que você tiver Pode ser o dois O zero O menorzinho Que você tiver Aí você vai pegar A berinjela Bem pouquinho Bem pouquinho Tira o excesso Porque isso aqui Ele é muito Vocês estão vendo Que aqui ó Ele tem uma pétala Aqui na frente Tem outra aqui Atrás Outra aqui Outra aqui E outra aqui O que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar Ela aqui ó Ó Você faz um risco aqui Não precisa apertar muito Faz outro aqui E outro aqui E o que a gente vai fazer agora? A gente vai esfumaçar Não muito, tá? Porque a gente não quer cobrir A pétala de trás Então você não precisa fazer ele Muito não E aí você vem Esfumaçando aqui E aí você pode Puxar mais pro meio Vem Viu? Já tá começando a aparecer Se você achar Que você fez muito É só você vir aqui ó E dar uma Suavizada Novamente Agora a gente vai fazer O outro lado Pega só a pontinha De novo Bem pouquinho Faz um risquinho Aqui de leve Não muito Bem pouquinho Vem aqui Tem mais uma pétala Que ela tá em cima Aqui tem mais uma Aí você vem Esfumaçando aqui também Pode pegar um pouquinho Na ponta Aqui em cima Não tem problema Você lembra Que aqui também Tem um miolinho Olha Também pode Passar aqui No miolinho Lembra Que tem uma pétala Aqui atrás Viu? Agora bem pouquinho Também A gente vai fazer Uma linha Aqui de baixo Que aqui tem mais Uma pétalazinha Então bem pouquinho Também A gente faz aqui E aqui tem mais uma Você só tem que tomar cuidado Pra você não perder o risco Então aqui tem mais uma Tem uma lá Ó Uma lá E uma aqui E aqui tem essa pétala Que também está na frente Então a gente também Vai dar uma Esfumaçada pra cá Essa aqui está quase acabando Agora eu vou fazer o lado De cá Depois a gente continua Mas o processo é o mesmo Tá? Vamos esfumaçar um pouquinho aqui Pronto Agora eu vou fazer o lado De cá Pra adiantar E aí a gente vai Pra flor do meio Até aqui vocês entenderam Tá terminado Bom Antes da gente continuar Essa flor Eu preciso mostrar pra vocês Como que eu fiz aqui Tá? Esse pezinho Eu usei Do extenso de bolo Certo? Então eu fiz Dividi mais ou menos Centralizei Pintei de marrom Aí eu puxei mais Pra lá Pra aumentar o pé E depois eu sombreei Com o rústico Então eu usei o pé Só como uma Referência Né? Então aqui Ó Eu pintei de marrom Tá vendo Tem a voltinha Aqui E sombreei com o rústico Isso aqui eu vim fazendo Em toda a borda Tá? Aqui embaixo Também Fazendo toda a borda E com o pincelzinho Menor Eu peguei o rústico Agora eu vou ter que tomar Muito cuidado Pra não passar em cima Da flor Com o rústico Eu sombreei aqui Ó Muito cuidado Com o rústico Tá, gente? Porque o rústico É uma cor mais escura Com muito cuidado E vim sombreeando Aqui a flor Pronto E assim, gente Eu fiz toda essa volta Aqui, tá? Então sombreei Tudo aqui em volta Enquanto dá uma secadinha Lá O que a gente pode fazer Aqui agora A gente pega um Um pincelzinho Bem fininho Só sombreei Dar uma reforçada Nesse marrom Aqui Que ele tá meio fraquinho Pronto Vou dar uma reforçada Aqui também Pode dar uma Uma outra Demão de marrom E vem Mesclando Com o rústico, né? Pra ficar Sombrinho Aqui Pronto Foi isso que eu fiz no pé Não tem nenhum segredo Essa parte do meio Do bolo Isso aqui eu risquei Com a mão Lógico Usei o lápis Vamos corrigir, né? Risquei com o lápis Pintei Toda essa área Aqui de branco Pintei todos De branco Depois que eu Pintei de branco Eu peguei O cinza lunar E fui fazendo Esses risquinhos Aqui, ó E vai e vem Tá vendo? Fiz aqui embaixo, ó Perto da flor Aqui em cima Na borda Fiz uma sombrinha Em volta Do bolo Coloquei Os morangos E passei Também Depois Com o pincel Limpo Também Dei uma Uma sujeirinha Com o rosa chá Tá? Fiz isso aí Continuar Agora A gente vai Pra flor Do meio Essa flor Aqui Ela vai Ficar Mais fácil O certo Eu teria Que lavar O estêncil E voltar Aqui Pra fazer Mas Pra adiantar Um pouco Porque Quando você Tá com Um tom Mais forte Você passa Um tom Mais claro Agora Ele pode Sujar Né? Então A gente Vai passar Pink A gente Vai pegar O pink E vamos Pintar Pintar Ele todo De pink Vamos Encaixar E vamos Agora Passar O pink A gente Passar O pink Cobrir Aqui Para não Ficar Feio Também Pronto A gente Vai pegar Agora A cor Encaixar Aqui De novo A gente Vai pegar Agora O rosa Chá Que é Um rosa Mais clarinho O certo Seria O rosa Bebê Só que Eu não Tenho Rosa Bebê Aqui Então O que A gente Vai Fazer A gente Vai Misturar Um pouco Do rosa Chá Com O branco A gente Vai pegar Um pouco Do rosa Chá Vai misturar Um pouquinho Com o branco Que aí Vai ficar Mais clarinho E aí A gente Pinta Ele Pronto O processo O processo De sombra É o mesmo Que a gente Fez Se quiser Sujar O pincel Lá Sujeir É o mesmo Processo Olha Você vem Com a tinta Você vem Esfumaçando Ele Tem a rosa Da frente E a rosa De trás Sempre Importante Dar Essa Esfumaçada Vamos lá Reforçar Ele De novo Inclusive Até porque Ele ficou Um pouquinho Fora Ele Fica Feio Vamos lá Misturar De novo O pincel Com o Branco O pincel Perdão O rosa Chá Com o Branco Para quem Não tem O rosa Bebê Pode ser Essa opção Aqui Aí a gente Rapidinho A gente Dá uma Sombrinhada Não pode Deixar Secar Uma Pétala Aqui Essa Suavização Ela é Importante Para que O desenho Não Pareça Tanto Que Ele É Ele Ajuda A dar Uma Disfarçada Na Extenso Para não Deixar Tão Chapado Tão Aí você Pode Pegar Um pouquinho Põe Aqui Um pouquinho De branco Dá Uma Misturadinha E aí você Pode Vim Aqui Reforçando Viu Para dar Uma Luminosidade Mistura Vem Vem Na misturinha Que você Deixou Lá E vem Passando Aqui A ponta De um Pincel Olha lá Misturinha E reforça Aqui As pontinhas Esse Minho Aqui Também Esse aqui Você pode Fazer Usando Extenso Né Para você Dar Uma Forçada Neles E agora De novo A gente Vai pegar Um pincelzinho Bem fininho Se você Achar Que aqui Ficou Muito Branco Que ficou Nesse caso Aqui Ficou Você Vem Ó Você Preenche Tudo Aqui Qual Pouvo Fala É Deu Ruma E você Faz Ele Novamente Ó Pega Lá O Branco Só Branco Passa No Pincel E aí Você Vem Poçando Ele Aqui Pronto Você Até Deixar Assim Com Essa Marquinha Branca Que Ficou Bonitinho Então A gente Vai Pegar De novo Um Pincel Zinho Bem Fininho E agora A gente Vai Usar A cor Púrpura Mesmo Projeto Que a gente Fez Na rosa Vermelha A gente Vai Fazer Agora Com Púrpura Bem Pouquinha Tinta Bem Muito Pouca Aí Você Faz Aqui Você Vem Sombriando Ele Tem O risco Dele Aqui Ó Tão Vendo Ó Ó O risco Dele Aqui Ó E aí Você Vem Sombriando Puxando Pra Fora Tá vendo Ó Com Isso Com Púrpura E Outra Pétala Aqui Embaixo E Sombriando De novo Ó Tá vendo E Aqui O Miolinho A gente Não pode Esquecer Do Miolinho Pronto Depois Que secar A gente Dá Uma Retocada Mais No Branco Agora A gente Vai Fazer Uma Parte Muito Importante Que É Essa Voltinha Aqui Ó Então Agora Gente A gente Vai Pra Essa Parte Aqui De Baixo A gente Vai Fazer Agora Uma Luz Né Nessa Voltinha Aqui Você vai pegar O branco Vai descarregar Ele E você vai Contornar Essa Voltinha Aqui Ó Tá vendo Ó Vai contornar Ela Que é Pra dar Uma Certa Luz Né Pra Bandejinha Ó Pode Pegar mais um Pouquinho De Branco Ó Viu E E aqui No meio Também Ó Tampar bem O pincel E aí Você vem Aqui Ó Esse aqui O ruz Ficou um pouco Forte Tá bom Ele já secou um pouco Um pouco forte É só você passar O marrom por cima Tá vendo E você dá uma Acertada Né Ó Só você passar o marrom por cima E você acerta isso Tá Eu tenho aqui Este Enquanto vai secando As outras partes Eu tenho aqui Comigo Este Estêncio Aqui Da outra Eu vou usar ele Pra fazer Esses desenhinhos Esses contornos No No meu bolo Né Pra isso Nós vamos usar O rústico Então Tá aqui A borda Nós vamos usar O rústico Cuidado Pra não Passar Lá por cima Da Da linha Né Na parte De cima Do bolo Que a parte De cima Do bolo Não é Pra Pra pegar Tá E você Vem desenhando Aqui Só você Observar O contorno E tomar Cuidado Pra Não Passar Por cima E não Deixar Pegar Na rosa Também Tá Tá bem Cuidado Pra não Deixar Passar Por cima Vamos subir Mais Pra ele Subir Mais Lá Pra cima O risco Tá aqui Em cima Então Eu vou Pegando Aqui Em cima Da pontinha Sem Pressionar O pincel Não Precisa Pressionar O pincel Que cuidado Que a linha Do bolo Termina Aqui Prontinho Esse enfeite Do bolo Tá terminado A parte Do meio Agora A gente Vai Pra Parte De cima O que Que a gente Precisa Colocar Aqui Em cima Um Enfeite Como se Fosse De um Chantilly Então Eu vou Pegar O Extenso Pra gente Fazer O Chantilly Aqui Em cima E A gente Continua Então Vamos lá Gente Eu escolhi Esse Extenso Aqui E vou Usar Mesma Cor Que eu Usei Pra Pintar A flor Que é O vermelho Escarlate Vamos lá Pegar Aqui Ó Eu vou Pegar Cadê o Risco Tá Aqui Eu vou Contornando Ele Ó Eu vou Acompanhando A linha Tá Tá Vendo Eu vou Acompanhando O traçado Do risco Do bolo Só Você Acompanhar Sem muito segredo Não Tá Tem o risco Do bolo E é bom Que dá Pra Fazer A volta Neio Todo Isso que é Bom Não Era bem Isso que eu Queria Mas como Eu só Tinha Isso Então Vai Com Esse Mesmo E Aqui A gente Vai Contornando Aqui Pode Colocar Uma Bolinha Aqui Eu vou Fazer Toda A volta No Bolo E eu Já Volto Pra A gente Continuar Então Gente Chegamos Agora Numa Parte Importante Tá Que Seria No Caso Agora Dos Morancos Aqui Eu pintei De Vermelho Escarlate O que Eu fiz Gente Eu fui Distribuindo Os Morancos E Preenchei Tudo Tá Vendo Pra Ficar O Lugar Dele Certinho Depois Que A gente Fizer Isso Aí Sim A gente Vem Fazendo A Sobreposição Pra Dar Impressão De Que De Que Está Um Por Cima Do Outro Então Peguei Lá O Vermelho Escarlate O Mesmo Vermelho Que Eu Usei Pra Pra Pintar A Rosa Nesse Meio Aqui Eu Vou Colocar Agora Um Tom Mais Escuro Um Pouco Então Eu Vou Colocar Nesse Meio Aqui O Púrpura Vou Fazer Uma Sombrinha Lá No Meio Com Púrpura Tá Vendo Bem Nesse Meio Aqui Eu Vou Escurecer Mais E Você Pode Também Colocar Um Vinho Também Pode Ser Tá Pra Escurecer Mais Eu Vou Até Colocar O Vinho Aqui Pra Você Ver Como Que Vai Ficar Tá Aqui Não Tem Problema Você Escurecer Essa Área Agora Agora A gente Vai Pegar O Branco Né Então Eu Primeiro Passei O Vermelho Escarlate E Fiz Uma Sombra De Um Tom Mais Escuro Pegando O Vinho Agora A gente Vai Pegar O Pincel Que A gente Usou O Vermelho Vamos Pegar O Branco E Os Moranguinhos Você Vai Escolher Qual Que Você Vai Deixar Na Frente Tá Aí Você Vai Ver Qual Que Você Vai Deixar Na Frente Primeiro E Aí Depois A Gente Vai Fazendo Os Outros A 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 Branco Um Pouco De Branco Não Muito Tá Sempre Lembrem Disso A 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 Você pode fazer um menor Deixa eu ver o maior Deixa esse maior mesmo Tá vendo, ó Esse maior aqui, você pode preencher ele todo E agora a gente vai fazer os outros morangos Como que a gente vai fazer, ó Você vem preenchendo Mas você não deixa Encostar nesse morango que tá aqui Que é a mesma coisa Você vem pela lateral Não deixa encostar no morango que está embaixo Você já tem uma base Que você já pintou aqui, tá vendo Então você já sabe Onde tá a posição dos morangos É só você preencher agora Lembre sempre Sem deixar encostar aqui Que é pra ele não Emendar um morango com o outro Você pode deixar esse por cima E esse por trás Viu? Simplesinho Com os moranguinhos ali Tudo um por cima do outro Depois a gente pode vir com o vermelho vivo E reforçar esses morangos aí E nós temos aqui E nós temos aqui as sépalas Então nós vamos refazer esses morangos Com o vermelho por cima Tá vendo? Ou você pode pegar o O vermelho escarlate mesmo De novo E vem fazendo eles E agora a gente precisa dar Um fundo Para que o morango venha para frente A gente vai fazer isso com púrpura Mesmo passo da flor Você vem aqui E a gente vai fazendo Uma sombrinha Tá vendo? Ó Para que ele fique mais escuro Você pode pegar até Berinjela Se você preferir Para que esses morangos Eles estejam Divididos Tá vendo? Você sabe que o morango Ele tem aqueles Miolinho dentro Então a gente pode pegar aqui O rústico E a gente faz Essas pintinhas Descarrega Vem aqui, ó Depois a gente vai deixar Ele secar um pouco E a gente vai retocar Essa cor aqui Por cima mesmo E vai fazer uma luz Nos morangos Lembram dessa flor? A gente pode retocar Ela agora Vamos fazer primeiro Para ela vir mais Para frente ainda Ela está meio escondidinha Lá atrás Quando você está secando Lá A gente vai aproveitar Aqui Pede um pouco de branco E vamos Dar uma iluminada Nela Só no meio Tá vendo? No meio Aqui, ó Só esse meio Aqui, ó Depois que ele estiver Quase seco Aí você dá uma Puxada nele E aqui Dá uma esfumaçadinha Aqui Pronto Para ele vir mais Para frente E essa aqui Você pode misturar Um pouquinho Do vermelho Vivo agora Com o branco Muito pouco Também Para a gente Fazer uma luz Nela também Tá? E é só No meio Não põe o branco Puro Você vai colocar O vermelho Vivo E o branco Faz uma luzinha Aqui, ó Não muito Tá? Ó Mais pra ele Destacar As pétalas Tá? Ó Você pode Passar aqui Tá vendo? E aqui Você dá uma Dá uma esfumaçada Não esquece De dar essa esfumaçada Porque essas flores Aqui precisam Aí você Puxa Puxa a tinta Bem devagar Aproveita Que o pincel Tá sujo E eu uso O mesmo O pincel Pra fazer Esse processo Você não quer Estragar O seu trabalho Né? Pega Bem pouquinho A tinta Muito pouco Quase nada Descarrega lá O pincel E vem aqui E dá uma Iluminada Só pra trazê-la Pra frente Não precisa Demarcar Muito Ela Só pra lá Vem mais Pra frente Se você quiser Se você quiser Deixar como Tava Tá bonito Do mesmo jeito Na minha opinião Agora a gente Vai aproveitar Esse vermelho Vivo Aqui E vamos Retocar Esses morangos Retocar Como A lateral Já até Saiu As pintinhas Mas foi até Bom Também Porque eu também Tava bom Não gostei Deixa eu ir Retocando Aqui Ele escurecer Um pouquinho Mais Pronto Ele deu uma escurecidinha A gente vai fazer O miolino Das rosas A gente vai usar O amarelo Cadimo É Cadimio Eu sempre falo errado Só uma bodega aqui Mas tudo bem O amarelo Cadimo A gente vem aqui Faz um Faz um Miolinho Nas flores Tanto na rosa Quanto na vermelha Tá O que a gente Precisa fazer Aqui agora Porque ele ainda Tá meio Pobrezinho Né Então eu vou Pegar Esse senso Aqui de Borboleta Vou pegar Essa borboleta Aqui Eu vou pegar O lilás Um pincel limpo Vou pegar O lilás E eu vou vir Pintando As bordas Pra dentro A aula de hoje Tá demorando Mas é assim mesmo Pra fazer Todo o processo Demora mesmo Agora Eu vou pegar O azul Inverno E vou agora Preencher O meio Preencher Esse meio Aqui Com a outra Parte do Extenso A gente Pode Colocar Aqui A coruva Não Violeta Vamos pôr Violeta Mesmo Com Violeta O certo Desse meio É ser Preto Do corpinho Da borboleta Você pega Um Pincel Menor Pinta Aqui O meinho O corpinho Dela Tira O extensio E você Pode Fazer Uma sombra Bem de leve Com Violeta Na lateral Da borboleta Então Você pega O violeta E faz Uma sombra Aqui Só Para ele Dar Uma Destacada E Dar Uma Destacada A gente Tem Aqui Também Esse Existe Isso Aqui Momentos Que eu vou escrever Aqui Em cima Aqui Ou pode escrever Aqui Deixa eu ver Não Aqui Escrever Aqui Então Vamos escrever Esse Momentos Com a Tinta Preta Então Você Vem Aqui Vamos Amém. Bom, gente, agora com a cor violeta, eu preenchi tudo aqui, certo? Fiz essa flor e fiz essa flor. Então, vamos pegar agora e vamos pintar toda essa parte do meio aqui, ó. Aqui e aqui. Vamos fechar tudo. E agora o básico de sempre, né? A gente vai pegar o branco. Descarregar o pincel. Ele está assim, você vai virar ele, intercalar as rosas e você vem pintando aqui, ó. Simples assim. Volta lá na posição inicial. E vem clareando as pontas, sem deixar encostar lá de baixo. E o mesmo você vai fazer com essa daqui. Aqui, a gente vai vir aqui, ó, mais em cima. Não tanto embaixo. Pronto. Vamos fazer as folhinhas dela, né? Para preencher. A gente pode fazer. A gente está fazendo os tons mais claros. Primeiro, a gente vai passar, eu estou usando aqui, o verde-menta. A gente pode passar aqui o verde-menta. Para dar uma escurecida na lateral. Você vem com o verde-menta. Volta lá na posição inicial. E você vem fazendo só a lateral, um tom mais escuro. Só a lateral, com o verde-menta. Pode fazer o miolinho com o amarelo-cádmico. Da finaliza. Vou pegar o aradios com gotas. Vou fazer uma parte aqui do preto. O importante é descarregar o pincel. Uma mesa bem... De bolo bem colorida, né? Bem harmoniosa. Bem recheada de elementos. Depois que você fizer o lado de cá, você pode puxar o estêncil para cá. E fazer a outra parte aqui. Nessa parte aqui, você não vai passar por cima da flor. Não posso pintar. Oulinho. Nessa parte, eu vou deixar o tipo. Ah quinto cobrado demais. Quem é da outra parte aqui do pet. Depois de comer com a peça. E aqui em cima, para enfeitar a palavra momentos, tem umas borboletinhas aqui, pode fazer mais uma aqui, fazer mais uma aqui, se você quiser e o chá legal também, vai dar do pezinho da flor. Na mesa, enquanto a gente fazer um sombreado para o vasinho da mesa. Aí você pode pegar o diluente, colocar um pouquinho aqui e espalhar. Ele vai dar uma acentuada e a tinta vai entrar mais na trama. Pronto, gente, está terminado. Foi o trabalho de hoje, sei que foi meio comprido. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo para vocês, eu tento fazer o melhor, né? Bom, é isso, gente. Esse foi o primeiro trabalho do ano. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado bastante. E mais uma vez, um ótimo ano para vocês e muito obrigado. Não esqueçam de dar o seu joinha. Não esqueçam de deixar o seu comentário, que é sempre muito importante para mim. Beijo e ficam com Deus.